Bonito lugar aqui na hora O lugar é bonito, mas a estrada é horrorosa A Dunster vai ficar pela metade Logo aí na frente vai ter uma pontezinha de madeira bem legal Vou filmar Lugar bonito para largar o meu Hidalgo Ano passado eu não filmei aqui Olha que lugar bonito Aliás, eu vou dar uma mijada aqui nesse lugarzinho Aliás, eu vou dar uma mijada aqui nesse lugarzinho E aí